Nair, você é nossa melhor professora e conto com sua ajuda. A secretaria quer que as questões do cotidiano sejam levadas à sala de aula. Um dos temas propostos é falar sobre o projeto de reforma da Previdência. Mas eu dou aula de matemática. Conto com você, Nair. Tá legal. Então, malandragem, os bacanas lá de Brasília estão querendo passar a idade mínima da aposentadoria pra 65 anos com 49 anos no mínimo de contribuição. Quem é que quer ser trabalhador em vez de ser bandido? Parabéns, Zoiudo. Tu tem quantos anos? 16, professora. O que tu quer fazer da vida? Eu gosto de química, tá ligado? Eu quero ser doutor em química e ter empregão de patrão. Então vamos lá, Zoiudo. Deixa eu ver se eu boto fé na tua palavra. Se tu for ninja e terminar em dois anos o colégio, puxar quatro anos na facul, três no mestrado, quatro no doutorado e já saí com emprego, com quantos anos tu assina carteira? É, 16 mais dois, mais quatro, mais... É, 31, professora. Ah, é? Tá bom de soma. Bom, aí se tu contribuir 49 anos sem faltar nem um mês, tá ligado? Trabalhando pra caramba sem parar, com quantos anos tu aposenta? Ah, 49 mais... 80? Zoiudo, tu pratica esporte? Não. Tu fuma? Só o caretinho, tia. Tu bebe? Os goróis levem, né? Turma, o Zoiudo vai se aposentar quando? Nunca! Ah, é? Um ponto extra pra cada. Zero pra ti, Zoiudo, pra largar desse otário. É o que eu digo, a educação no Brasil ainda tem esperança. Desistir de estudar, Carlos Alberto. Por quê? Você é nosso melhor aluno.